Hello, gente! Tudo bem com vocês? Bom, tá aí a novidade. Bora pra esse primeiro vlog do casamento. Bom, né? O que acontece? Eu e o Rafa já estavam se programando pra casar. Pra você ter uma ideia, que eu nem fui pedida em casamento ainda. Ele só conversou com os meus pais, o que não deixa de ser um pedido. Mas ele ainda vai fazer o pedido oficial pra mim. Em algum momento, que eu não sei quando vai ser. Mas a gente já tá com o casamento marcado. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. E eu caso dia 10 de abril de 2021. Sim, eu vou aqui no meu casamento com dois meses de antecedência. Então agora eu quero convidar você pra acompanhar toda essa loucura. Que vai ser organizar um casamento em dois meses. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra contar. A gente já tem um lugar. E é a única coisa que a gente tem. Aí já é alguma coisa. Mentira, a gente tem um lugar. A gente tem o celebrante. A gente tem os padrinhos. Mas eu não tenho vestido. Eu tenho fotógrafo pro pré-wedding. Mas não tenho fotógrafo pro dia do casamento. Resumindo. Tem muita coisa pra fazer. Eu tenho que arranjar convite. Eu tenho que arranjar tudo. Gente, tudo. Um casamento inteiro em dois meses. Sem contar mudança, residência. Muita coisa. Ainda tem meu chá de panela. Aqui também vai rolar um cházinho de panela. Pequeno, mas vai rolar. Então, é isso, queridos. A vida não tá fácil. Pessoal, então, vlog do casamento online. A praia vai estar no cartório. Agora, neste momento. Pra gente ver o casamento civil. Ornou, amor. Gente, nem consegui oficialmente o vlog do casamento. Mas eu preciso mostrar isso pra vocês. Acabou de chegar. É uma coisa que eu encomendei pras minhas madrinhas. Eu tô muito feliz. Ah, Maria. Ao invés de dar aquele guiazinho com a foto, né? Da cor que eu queria pras minhas madrinhas. Eu mandei fazer um laço com a cor que eu queria do vestido. Do vestido. Na verdade, eu não quero... Não precisa ser necessariamente o vestido todo dessa cor. Mas detalhes, alguma coisa assim. Então, acabou de ir. Olá, meus amores. Gente, eu vou casar. Vocês estão ligados? Eu nem sei se eu já fiz esse vídeo de introdução. Eu acho que não. Eu tô gravando tantos vídeos ao mesmo tempo. É mudança, é residência, é vlog de vida de médica, é agora os vlogs do casamento que eu já tô ficando doida. Mas vamos lá. Vamos conversar. Eu e o Rafa, então, a gente já tinha um planejamento de casar no início de 2021. Porém, tudo isso foi adiado com a pandemia, tá? O pedido era pra ter sido ano passado, era pra ter sido tudo feito com calma. Porém, eu passei na residência, né? Pra quem não sabe, eu sou médica recém-formada. Quem caiu de vídeos nesse paraquedas, eu sou médica recém-formada. E passei pra fazer residência em Blumenau, que é a cidade do meu namorado noivo. Eu sou de Genvilha, ele é de Blumenau, e eu passei pra fazer residência em Blumenau. Então, eu estou me mudando pra Blumenau. E aí, com essa mudança pra Blumenau, a gente resolveu casar. Falamos, vamos casar, vamos casar, vamos casar. No mês passado, a gente já começou a ver algumas coisas. Em janeiro, o Rafa pediu a minha mão pros meus pais. Pediu a minha mão em casamento pros meus pais. Mas o meu pedido, realmente, ele queria fazer algo especial, e ele é todo cheio dos detalhes, ele quer organizar as coisas com calma. Então, o pedido, pra mim, ainda não rolou. Mas, eu sei, assim, tem umas ideias, pelo que eu tô percebendo, que em breve vai acontecer, né? Mas a gente já tem data do casamento, vai ser dia 10 de abril. E já tenho várias coisinhas engatilhadas, que eu vou contar pra vocês nos próximos momentos. Gente, antes da gente continuar esse vídeo, então eu vou colocar dois vídeos aqui. O primeiro é do dia que eu e o Rafa fomos ver o local, e o outro é do dia que ele pediu a minha mão pros meus pais. Temos quase dois anos namorando. Queria pedir a atualização do senhor Ligodona Mona pra casar com a filha de vocês. Gente, nossa, eu tô muito descabelada, mas acabou de acontecer uma coisa muito legal. Além de eu ter ido olhar o local do meu pré-wedding, que eu não vou revelar, porque eu vou fazer um vídeo específico do pré-wedding, contando tudo do pré-wedding. Só vou depois mostrar o pessoal da filmagem que eu escolhi e tal. Enfim. Eu convidei a minha última madrinha. As minhas outras madrinhas todas já meio que sabiam que eu ser madrinhas. Rolou aí os boatinhos entre a família, e todas já meio que sabiam. Só uma que não sabia, que é a minha prima. Que ela é uma primeira irmã, assim. Ela tem 15 anos, mas eu queria muito que ela fizesse parte, assim, importante do casamento. Ela é minha cópia, assim. A gente é muito parecida. Então eu acabei de convidar ela e o namorado para serem nossos padrinhos. Só que eles moram lá em Recife. Então eu fiz por videochamada. Eu devia ter gravado a chamada, mas eu na hora estava tão assim que eu nem gravei, esqueci. Não me toquei, né? Porque eu fiz a videochamada pelo celular. E aí na hora que eu falei, a gente queria convidar vocês para serem nossos padrinhos, os dois olharam para o outro assim, ó. Foi muito legal, muito legal. E os caras super felizes com o convite, óbvio, né? E aí os nossos outros padrinhos são meu irmão e a minha cunhada e os dois irmãos do Rafa e as nossas cunhadas. Então são quatro padrinhos. Depois eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive também de como falar para as madrinhas a cor da roupa delas. que foi uma ideia muito legal. Que daí fica mais fácil também de achar essa cor de roupa. Bom dia! Olha só dessa noiva, gente. Ó a camiseta, cabelo amarrado, né? Mas é isso, é assim mesmo. Bom, agora de manhã eu tenho muitos, muitos, muitos orçamentos para fazer. Eu já decidi agora cedo de quem que eu vou pedir docinho e de quem que eu vou pedir bolo. Eu ia tentar pegar de pessoas mais próximas do local do casamento. Que eu não vou casar aqui em Genville, né? Porém, eu fui dar uma pesquisada e eu fiquei meio assim. Porque eu fiquei com medo. Tipo, acho melhor eu pegar fornecedores que eu já conheço, que eu gosto, né? do que me arriscar e pegar uma pessoa que assim, não tenho certeza se eu vou gostar. Então agora eu já vou mandar mensagem para essas pessoas que eu conheço e vou orçar outras coisas que eu estou precisando. Por exemplo, café do casamento, que não tenho ainda. Que mais? DJ que eu ainda não tenho. Não vai ter, tipo, pista de dança. Mas tem que ter uma musiquinha tanto da cerimônia quanto do local da festa, né? Tipo, do jantar. É, deixa eu ver o que mais que eu não tenho. Decoração? Ainda não tenho. Convites? Ainda não tenho. Tem várias coisas que eu ainda não tenho, né? E que eu já fechei, né? Que eu falei para vocês. Foto, filme. Ah, eu vou mostrar para vocês. Foto, filme. O negócio do vaso das madrinhas, mas a caixa ainda não fechei. O tipo, convite dos padrinhos ainda não fechei. Enfim, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Ó, gente, esse é o Marcos. Esse que vai fazer as fotos do meu casamento. Eu conheci ele pelo Instagram. Eu ainda não conheço ele pessoalmente. Eu vou conhecer ele essa semana. Ele foi muito querido comigo. Tipo, eu mandei mensagem para ele. Meu casamento está super em cima da hora. E ele tinha uma equipe disponível. E olha as fotos dele. Tipo, a edição é sensacional. Olha isso, gente. Gente, não tem explicação. As fotos dele são perfeitas. Olha isso. Eu já estou super ansiosa para as minhas fotos. Mas olha que coisa mais linda. As fotos, gente. Sério. Ai, computador, me ajuda. Ai, aqui que ele apareceu na TV. Que chique, né? Mas olha isso, gente. As fotos que ele faz são muito lindas. Muito, muito. Enfim. Esse é meu fotógrafo. Eu escolhi ele pelo Instagram mesmo. Conheci pelo Instagram. Para vocês verem como o Instagram é uma ferramenta de marketing para prestadores de serviço, né? Mas enfim. Agora eu vou mostrar quem vai fazer os vídeos, né? Que vocês vão curtir. Porque é os que vocês vão assistir. Gente, olha o estado da pessoa. Podia parecer mais bonita no de meu diário da noiva, né? Mas eu não sei. Eu tenho que ser real. E olha como eu estou, né? Com a cara toda manchada. Com a olheira, eu sou mercele para fazer. Mas enfim, vou mostrar o vídeo para vocês. Ó, é a Joy Films. Que vai fazer os vídeos do meu casamento. Eu falei com o Jefferson. Eu falei nesse número aqui. E olha só. Também muito lindo. São os vídeos que vocês vão assistir. Olha só. Ai, eu acho muito lindo. Pega os detalhes, os momentos, sabe? Eu amei. Acho que o trabalho é super bom. E o atendimento também. Que o atendimento faz muita, muita diferença. Então, eu mandei mensagem em pleno sábado. Me respondeu super rápido. Eu assisti os vídeos aqui no Insta. Ele conversou comigo. E foi... Ai, olha isso. Que amor, gente. Mas enfim, né? Só para vocês verem. Tem imagens aéreas que eu amo. Acho muito lindo. E... E... Toda a edição. A qualidade da imagem, né? Legal. Então fica a dica aí para vocês. Já. Alguns fornecedores eu vou falando. Os que eu acharem que são muito legais eu vou falando para vocês. Tá bom? Tudo que eu achar que ficou muito bom, que é muito legal, que vale muito a pena. É... Eu vou comentando com vocês. Tá? E outra coisa, gente. Sim, sou eu que estou organizando o meu próprio casamento. Não venha ser imortalista. Doida? Doida sim. Porém, não sei delegar. Gente... É... Estou indo... Olha só. Para a Malacuia. Para a piscina. É... Organizar tudo isso lá de baixo. Um monte de coisinhas para fazer, mas estou me mudando para pegar uma corzinha. Para ficar mais bonitinha para os próximos eventos que estão por vir, né? Para não ficar com uma cor muito de palmito. Uma noivinha disfarçada para pegar um sol. Hoje vim fazer os trabalhos de noiva. Aqui, né? Porque pegar um solzinho, ficar com uma pele bonita também faz parte do trabalho da noiva. Bom... É... Já solicitei o orçamento do café que eu contei para vocês. Já falei com o cerimonialista para o dia do casamento. É... Consegui... Acho que deu certo. Por um milagre, gente. As coisas estão super se encaixando, sabe? Tipo, a cerimonialista tem casamento dia 9 e dia 11. O meu casamento é dia 10. Uou! Então, deu super certo. É... Estou super disfarçada, né? Mas tudo bem. Olha o meu escritório dessa manhã. Com o meu Notion aberto. Com todos os orçamentos que eu tenho para fazer. Hello, guys. A noivinha tá on. O que que acontece? Ah... Passei a tarde tentando resolver coisa de lista de presentes. Tanto do chá de panela, quanto do... É... Do casamento. Eu tô fazendo tudo junto, né? Mas enfim. Eu fiz lista na Havan. Mas o site da Havan tá com algum problema. Eu liguei lá e eles falaram que eles estão tentando arrumar. E as pessoas simplesmente não conseguem finalizar o pedido. Mas eles falaram, foram super atenciosos comigo. Atenderam o telefone super rápido. Falaram que estão tentando arrumar. Aí eu fui fazer uma lista no site da Vianox. Que vem de Tramontina, né? Que a minha tia sugeriu. Deu erro no site também. Aí eu fiquei tipo... Acho que vou ficar com o site da Havan mesmo. Enfim, eu fiz lista só nesse site. Eu acho um saco dessas listas de casamento, sinceramente. Mas é super bom, né? Tipo, você ganhar as coisas que você quer. Então é super importante. Então depois eu vou dar mais uma olhada na minha lista. Ver se eu consigo resolver essa questão dos sites e tudo mais. Talvez tentar fazer em algum outro site. Não sei. Vamos ver. Agora eu tô tentando resolver o negócio do... Dos presentes das madrinhas. Porque o que acontece? Eu tava orçando algumas coisas. Mas ficou muito acima do meu orçamento. Aí uma pessoa conhecida falou que ia me ajudar. Tá vendo as caixas, essas coisas. Mas eu queria muito dar algo personalizado. E agora eu acabei de ver uma amiga minha. Comprou coisas da GoCase. Então eu vou entrar no site da GoCase. Ver se tem alguma coisa com valorzinho mais em conta. Que eu consiga comprar pras minhas madrinhas. E as minhas madrinhas são todas da área da saúde. É uma psicóloga, uma nutre, uma enfermeira. E uma futura médica. Então, gente. Tipo, é uma super equipe. Então eu acho que é mais fácil encontrar coisas, né? Mas enfim. Vamos ver o que tem no site da GoCase. Tudo absolutamente bem lindo, né? Mas o preço também é bem bonito. Esse é o S. Gente, ainda tô aqui. Consegui arrumar a lista da Vinox. Deu bem certo. E comecei a fazer uma lista na Kamikado. Mas honestamente, eu acho as coisas na Kamikado tão caras também. Que... Não sei. Eu acho que eu nem vou terminar essa lista. Porque não tô curtindo as coisas e... Ah, tô cansada também. Ah, outra coisa. Eu mesma fiz uma arte do meu convite. Eu imprimi ela agora pra dar uma olhada. Então segue um spoiler. Ai, gente. Sim, eu mesma fiz a arte do convite. Até se vocês quiserem que eu ensine como eu fiz. Me deixem aí nos comentários. Que aí eu vou ensinando pra vocês as coisas. Gente, estou aqui com a madrinha. Madrinha Júlia. Estamos na casa de coisas azuis. Para a caixa dos quadrinhos. E estamos tendo muitas e muitas dificuldades. Não achei o que eu queria. Em azul. Vim pra casa. Tive reunião com os cerimonialistas. Agorinha. Tudo certo. Fazendo um lanchinho. Daqui a pouquinho. Já tenho reunião com a decoradora. Ai, acabou de terminar a reunião com a decoradora. Essa é a conclusão. Tô mais perdida que segue em tiroteio. Mas ela me ajudou muito. Ela é maravilhosa. E... Deu várias ideias, sugestões que eu amei. Ela já conhece meu estilo. Já entendeu também o que eu quero pro casamento. E sugeriu da gente ir no local do casamento na próxima semana. Então, eu vou conversar com o Rafa. E vou tentar agendar um horário pra ir lá na próxima semana. Então... Vamos ver no que dá. Tchau. 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 Tchau.